Eletricidade e magnetismo Esta é uma leitura do livro Física Conceitual de Paul G. Ewitt A parte 5 Que tem como título Eletricidade E Magnetismo A gente começa com Um capítulo Com a foto de uma criança Dizendo O seguinte texto É intrigante Ela está com o imã na mão E ela diz assim É intrigante Que este imã Puxe em sua direção O mundo inteiro Quando ergue esses prégios A atração entre os prégios e a terra Eu chamo de força gravitacional E a atração entre os prégios e o imã De força magnética Posso nomear essas forças Mas ainda não as compreendi Meu aprendizado Começa a perceber A enorme diferença que existe Entre saber os nomes das coisas E compreendê-las realmente O capítulo É o capítulo 22 E é chamado Eletrostática Eletricidade Eletricidade é o nome dado A um amplo conjunto de fenômenos Que de uma forma ou outra Estão subjacentes A quase tudo que nos cerca Desde o relâmpago no céu Até o acender de uma lâmpada Desde o que mantém os átomos juntos Formando moléculas Aos impulsos que se propagam Através dos nervos A eletricidade Está por toda parte O controle da eletricidade É evidente nos diversos aparelhos elétricos Desde forno De micro-ondas A computadores Nesta era tecnológica É importante compreender O básico da eletricidade E como essas ideias básicas Podem ser usadas Para sustentar E melhorar nosso conforto Segurança E prosperidade Neste capítulo Investigaremos A eletricidade em repouso Ou Eletrostática Como é chamada A eletrostática Envolve cargas elétricas As forças que existem Entre elas A aura Que as rodeia E seus comportamentos Nos materiais No próximo capítulo Investigaremos o movimento Das cargas elétricas Ou corrente elétrica Também estudaremos As voltagens Que produzem as correntes E como elas podem ser controladas No capítulo 24 Aprenderemos sobre a relação Das correntes elétricas Com o magnetismo E no capítulo 25 Sobre como o magnetismo E a eletricidade Podem ser controlados Para operar motores E outros dispositivos elétricos A compreensão da eletricidade Requer uma abordagem Em estágios Onde cada conceito É o alicerce Para o próximo Assim Por favor Tenha um cuidado especial No estudo desse assunto Ele pode ser difícil Confuso E frustrante Se você for Impaciente Mas com esforço E dedicação Ele pode tornar-se Compreensível E recompensador Avance Forças elétricas O que aconteceria Se existisse Uma força universal Como a gravidade Que varia inversamente Com o quadrado Da distância Mas fossem Bilhões De bilhões De vezes Mais forte Do que esta Se tal força existisse E se fosse Se ela fosse Atrativa Como a gravidade O universo Seria comprimido Em uma bola apertada Com toda a matéria existente Estando agrupada Tão junto Quanto possível Mas Suponha que essa força Fosse repulsiva Com cada pedacinho De matéria Repelindo qualquer outro Pedacinho Como seria então O universo Seria como uma nuvem Gasosa Em perpétua expansão Suponha entretanto Que o universo Consistisse De dois tipos De partículas Partículas positivas E negativas Digamos Suponha que as positivas Repelissem As positivas Mas atraíssem As negativas E que as negativas Repelissem As negativas Mas atraíssem As positivas Em outras palavras Tipos iguais De partículas Se repeliriam E tipos diferentes Se atrairiam Uns da porção Como seria Bastante De partículas As notí 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 Como este exemplo. Suponha que existisse o mesmo número de partículas de cada tipo. De modo que essa força intensa estivesse perfeitamente equilibrada. Como seria então o universo? A resposta é muito simples. Seria como este no qual vivemos. Pois essas partículas existem. E existe a tal força. Nós a chamamos de força elétrica. Força elétrica. Um grande número de partículas negativas e positivas se mantém juntas pela enorme atração da força elétrica. Nesses enxames compactos de partículas positivas e negativas, uniformemente misturadas, as enormes forças elétricas equilibram-se quase que perfeitamente. Esses enxames são os átomos que constituem a matéria. Quando dois ou mais átomos se juntam, formando uma molécula, ela também contém partículas positivas e negativas equilibradas. E quando trilhões de moléculas se combinam para formar um pedacinho de matéria, as forças elétricas de novo se equilibram. Não existe praticamente qualquer atração ou repulsão elétrica entre dois pedaços de matéria ordinária. Porque cada um deles contém o mesmo número de partículas negativas e positivas. Entre a Terra e a Lua, por exemplo, não existe qualquer força elétrica resultante. A força da gravidade, muito mais fraca e sempre atrativa, é que fica como uma força predominante entre esses corpos. Cargas elétricas. As partículas positivas e negativas da matéria são os portadores de carga elétrica. Então, vejamos. Temos as partículas positivas e as partículas negativas. Elas são as portadoras da carga elétrica. Carga é a quantidade fundamental presente em todos os fenômenos elétricos. As partículas positivamente carregadas da matéria ordinária são os prótons. Os prótons são as partículas eletricamente carregadas. E as negativamente carregadas são os elétrons. As forças atrativas entre essas partículas fazem com que elas se aglomerem em unidades incrivelmente pequenas. Os átomos. Os átomos. Os átomos também contêm partículas neutras, chamadas neutrons. Quando dois átomos. Quando dois átomos se unem, o equilíbrio das forças atrativas e repulsivas não é perfeito. Os elétrons voam dentro do volume de cada átomo, deixando assim áreas onde cargas estão expostas. Os átomos podem então se atrair e formar uma molécula. De fato, todas as forças de ligação que mantêm juntos os átomos, formando moléculas, são de natureza elétrica. Qualquer um que planeje estudar química, deve primeiro conhecer alguma coisa sobre atração e repulsão elétrica. E antes de estudar isso, deveria também conhecer algo sobre os átomos. Eis aqui alguns fatos importantes sobre os átomos. Primeiro, cada átomo é composto de um núcleo positivamente carregado. Os prótons. Rodeado por elétrons negativamente carregados. 2. Os elétrons de todos os átomos são idênticos. Cada um deles possui a mesma quantidade de carga negativa e a mesma massa. 3. Prótons e nêutrons constituem um núcleo. A forma mais comum de hidrogênio que não contém nêutron algum, um núcleo, é a única exceção. Os prótons são cerca de 1.800 vezes mais massivos do que os elétrons, mas carregam consigo a mesma quantidade de carga positiva que os elétrons possuem de carga negativa. 4. Os nêutrons possuem uma massa ligeiramente maior do que a dos prótons e não possuem carga elétrica. 4. Normalmente, os átomos possuem o mesmo número de prótons e elétrons, de modo que possuem carga elétrica líquida nula. 4. 4. 5. 9. 9. 10. 14. 15. Por que os prótons não puxam para o núcleo os elétrons com carga oposta à sua? 16. 15. 16. 11. 15. 15. 18. 15. 8. 19. 19. 15. 15. 20. 19. 21. Os cientistas sabiam que os elétrons não poderiam estar orbitando tranquilamente em torno do núcleo como a Terra orbita o Sol Em apenas cerca de um centésimo de milionésimo de segundo, de acordo com a física clássica O elétron deveria espiralar para dentro do núcleo, emitindo radiação eletromagnética enquanto isso Portanto, uma nova teoria era necessária, e a teoria que nasceu é a mecânica quântica Ao descrever o movimento eletrônico, nós ainda usamos a terminologia antiga, órbita e orbital Uma palavra mais adequada é camada, que sugere que os elétrons estão espalhados em uma região esférica Hoje, a mecânica quântica nos diz que a estabilidade do átomo tem a ver com o caráter ondulatório dos elétrons Um elétron se comporta como se fosse uma onda, e deve ocupar uma dada quantidade de espaço com seu comprimento de onda Veremos no capítulo 32, quando tratarmos da mecânica quântica, que o tamanho atômico é determinado pelo tamanho do campo disponível para se movimentar que um elétron requer Outro quebra-cabeça sobre os átomos é Por que os prótons do núcleo não se repelem e terminam se afastando? O que mantém íntegro o núcleo? A resposta é que além das forças elétricas dentro do núcleo, existem as forças nucleares não elétricas ainda mais intensas Que mantém os prótons juntos, apesar da repulsão elétrica E também os nêutrons desempenham um papel ao aumentar a distância entre os prótons Arbordaremos a força nuclear no capítulo 33 Este é o modelo de um átomo de hélio O núcleo atômico é formado por dois prótons e dois nêutrons Os prótons positivamente carregados atraem os dois elétrons Negativamente carregados Qual a carga elétrica líquida deste átomo? Bom, isso nós já sabemos, né? A carga elétrica líquida é zero O próton tem a carga mais 1.6 vezes 10 a menos 19 coulomb O elétron Que o símbolo dele é este Tem uma carga de menos 1.6 vezes 10 a menos 19 coulomb Por isso que as cargas no átomo entre o próton e o elétron são nulas Porque uma carga positiva, outra carga negativa De exatamente o mesmo valor Muito bem Conservação De Carga Em um átomo neutro, existe o mesmo número de elétrons e prótons De modo que a carga líquida é nula As positivas cancelam exatamente as negativas Se um elétron for removido de um átomo Então ele não mais será neutro O átomo terá, neste caso, uma carga positiva Um próton a mais em relação às negativas, os elétrons E se diz que ele está positivamente carregado ou eletrizado Um átomo carregado é chamado de íon Um íon positivo possui uma carga líquida positiva Um íon negativo Ou seja, um átomo com um ou mais elétrons extras É negativamente carregado Os objetos materiais são formados por átomos O que significa que eles são constituídos de elétrons e prótons E nêutrons Os objetos normalmente possuem um número igual de elétrons e prótons Sendo, portanto, eletricamente neutro Mas, se existir um ligeiro desequilíbrio nos números O objeto será eletricamente carregado O desequilíbrio é gerado quando elétrons são adicionados ou removidos de um objeto Embora os elétrons mais próximos ao núcleo Os mais internos Estejam ligados muito fortemente aos núcleos Os mais afastados Os mais externos, portanto São muito frouxamente ligados E podem facilmente ser desalojados Que no caso nós vimos isso Em química No qual A última camada É chamada camada de valência Que é a camada Onde Os elétrons Podem ser mais facilmente removidos Quando o trabalho é necessário para remover um elétron do núcleo Varia de uma substância para outra Os elétrons estão mais fortemente ligados em materiais tais como Borracha Ou plástico Do que no seu cabelo Por exemplo Portanto Quando você passa um pente pelo seu cabelo Os elétrons se transferem Deste para o pente O pente então Passa a ter um excesso de elétrons E se diz que está Negativamente carregado Seu cabelo por sua vez Ficará Com uma deficiência de elétrons E se diz Que está Positivamente carregado Num outro exemplo Se você esfregar um bastão de vidro ou plástico Com um pedaço de seda O bastão se tornará Positivamente carregado A seda tem uma maior afinidade por elétrons Do que o vidro ou o plástico Os elétrons são Portanto Arrancados do bastão E transferidos para a seda Assim Vemos que um objeto que tem um número Desigual de elétrons e prótons Está eletricamente carregado Se ele possui mais elétrons do que prótons Ele está negativamente carregado Se possui alguns elétrons a menos do que prótons Ele está positivamente carregado É importante notar Que quando algo é eletricamente carregado Nenhum elétron é criado ou destruído Eles são simplesmente transferidos De um material para outro A carga é conservada Em cada evento Seja ele em larga escala Ou ao nível atômico ou molecular Sempre se verificou Que o princípio da Conservação da carga Se aplica Jamais se encontrou um caso sequer De criação e destruição De cargas elétricas A conservação da carga É um dos fundamentos da física Conservação da carga Ao mesmo nível de importância Que a conservação da energia E a do momentum Qualquer objeto eletricamente carregado Possui um excesso Ou uma deficiência Num número total de elétrons Os elétrons Os elétrons não podem ser divididos Em frações de si mesmo Isso significa Que a carga de um objeto É um número inteiro Múltiplo na carga de um elétron Ele não pode ter uma carga Igual a 1,5 Ou 1,5 elétrons Por exemplo A carga é granulosa Ou seja Formada por unidades elementares Chamadas de quanta Dizemos que a carga Está quantizada Com quanto mínimo de carga Sendo a carga do elétron Ou do próton Jamais se observou Unidades de carga Menores do que esta Todos os objetos Eletricamente carregados Possuem uma carga Que é um múltiplo inteiro Da carga De um elétron Lei De Columbe A força elétrica Como a gravitacional Diminui Com o inverso do quadrado Da distância Entre os corpos Interagentes Essa relação Foi descoberta Por Charles Columbe No século XVIII E é denominada Lei de Columbe Ela estabelece que Para dois objetos Electricamente carregados E que são muito menores Do que a distância Existente Entre eles A força entre os dois Varia diretamente Com o produto De suas cargas E inversamente Com o quadrado Da separação Mútua A força atua Ao longo da linha reta Que vai de um dos objetos Carregados Até o outro A lei de Columbe Pode ser expressa Como F F Igual F Igual Força K Igual Constante Carga 1 Vezes Carga 2 Dividido Pela Distância Ao quadrado Vamos pôr 1 Aqui Para Onde D É a distância Entre as partículas Carregadas Q1 Representa a quantidade De carga De uma partícula E Q2 A da outra partícula E K É uma constante De proporcionalidade A unidade de carga É o Columbe Abreviado Pela letra Maiúscula C Resulta Que um Columbe É a carga Correspondente A 6,25 Bilhões De bilhões De elétrons Isso poderia parecer Que corresponde A um número Muito grande De elétrons Mas de fato Representa apenas A quantidade de carga Que atravessa Uma lâmpada Comum De 100 watts Durante pouco mais De um segundo A constante De proporcionalidade K Na lei de Columbe É análoga A constante G Na lei de Newton Da gravitação Ao invés de ser Um número Muito pequeno Como G Gravidade 6,67 Vezes 10 A menos 11 A constante De proporcionalidade Elétrica K É um número Muito grande Ele vale Aproximadamente Ou em notação Científica 9 Vezes 10 Elevado a 9 Newton Newton Método quadrado Por Columbe Ao quadrado A unidade Newton Método quadrado Por Columbe Quadrado Não é o nosso Principal interesse Aqui Ela simplesmente Converte O lado direito Da equação Para unidade De força Newton O que é importante É o grande valor De K Se por exemplo Um par de partículas Iguais De um Columbe Estivesse a um metro Uma da outra A força de repulsão Que existiria entre elas Seria igual A 9 Bilhões De Newtons Isso seria Mais do que 10 vezes O peso De um navio De guerra Obviamente Quantidades líquidas De carga Como essas Não existem Em nosso meio ambiente Cotidiano Curiosidades No interior Do núcleo atômico No entanto Partículas elementares Chamadas de quarks Possuem cargas Com valores Absolutos Iguais A 1 terço Ou 2 terço Da carga Do elétron Cada próton Ou neutro É formado Por 3 quarks Uma vez Que os quarks Sempre existem Nessa combinação Nessas combinações E jamais São encontrados Separados A regra Do múltiplo Inteiro Da carga Eletrônica Vale também Para os processos Nucleares Outra curiosidade Ao comparar Os valores De G E K Devemos notar Que eles dependem Das unidades Escolhidas Para a massa E a carga elétrica Que poderiam Ter sido escolhidas Diferentemente Assim Nossa comparação Apenas nos lembra Que as forças elétricas São normalmente Enormes Quando comparadas As gravitacionais Compare os 9 bilhões De newtons Entre as duas unidades De carga A um metro De distância Mútua Com a tração Gravitacional Entre duas unidades De massa Quilogramos Afastadas De um metro 6,67 Vez 10 A menos 11 Newtons Uma força Extremamente pequena Para a força De um newton As massas Afastadas De um metro Teriam de ter Cerca de 122 mil Kilogramas Cada uma As forças gravitacionais Entre os objetos Ordinários São pequenas demais Para serem detectadas A não ser Por experimentos Extremamente Sensíveis Mas as forças elétricas Entre objetos Ordinários Podem ser Relativamente Gigantescas Mesmo por objetos Altamente carregados Entretanto O desequilíbrio Entre prótons E elétrons É normalmente Menor Do que uma parte Por trilhão Outra curiosidade De acordo Com a teoria Quântica Uma força Varia inversamente Com o quadrado Da distância Se ela envolve A troca De partículas Destrovidas De massa A troca De fótons Destrovidas De massa É responsável Pela força elétrica E a troca De gravitons Também Sem massa Explica A força gravitacional Alguns cientistas Têm procurado Uma relação Ainda mais profunda Entre a gravidade E a eletricidade Albert Einstein Gastou a parte Final de sua vida Pesquisando Com pouco sucesso Por uma teoria Do campo Unificada Mais recentemente A força elétrica Foi unificada Com uma das forças Nucleares A força fraca Que desempenha Um papel No decaimento Radioativo A próxima aula Será sobre Condutores E isolantes Presidores E isolantes E isolantes Obrigado.